O que vocês têm que saber que é cobrado na prova? O que foi? Aonde foi? Então, revolta da vacina, movimento popular no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Ah, vai cair o mês que foi? Não, só caiu o ano. Quando foi a revolta da vacina? 1904. O que foi a revolta da vacina? O movimento popular contra a campanha de vacinação obrigatória de varíola. Você tem que saber isso aqui. Movimento popular, 1904, contra varíola. É isso que você tem que saber da revolta da vacina. Aqui eu falo, um pouquinho mais detalhado, que no século XX o Rio de Janeiro estava com um sério... Estava não, ainda tem vários problemas de saúde pública, epidemia de varíola, febre amarela e peste bubônica. Quem foi que fez isso daqui, essa campanha da vacinação obrigatória? Oswaldo Cruz, e isso é importante, também o nome dele é importante, por isso que está em negrito. A vacina era administrada de forma compulsória, ou seja, obrigatória, com medidas coercitivas, né? Obrigando que invadiam a privacidade das pessoas. Então, eu não quero tomar essa vacina, por exemplo. Ia vir a polícia, os médicos aqui, quebrar a porta ali, iam entrar na minha casa e aplicar a vacina em mim. Basicamente é isso. Por isso que gerou essa revolta, esse movimento popular, tá? É um marco na história do Brasil, refletindo interações entre saúde pública, política e sociedade. É isso que você tem que saber, tá?